O oferecimento da editora dinâmica, nosso combustível é a educação, Mariágua, viva com mais saúde, tome a melhor água, tome Mariágua. Fala aí, torcedor alvinegro, grande abraço, a gente chegou aqui no nosso pós-jogo, depois de um resultado que não foi muito legal para o Ceará na última sexta-feira, quando ficou no empate com o Ituano em 1x1, mas a gente vai aproveitar e chamar o nosso comentarista Jefferson John, que vai falar a análise dele dessa partida. Sexta-feira foi um jogo para o torcedor do Ceará esquecer. O Ceará, há pelo menos dois ou três anos, flerta entre o vexame e a desarrumação total. E sexta-feira eu considero que foi mais um vexame daquele que eu tenho certeza que o torcedor do Ceará não dormiu. Por quê? Porque criou-se uma expectativa, criou-se uma possibilidade de que a virada do turno também seria uma virada de chave, coisa que não se viu em campo, se viu um bando. Parecia que os jogadores tinham se conhecido momentos antes de entrar em campo e entraram daquela forma, sem a atitude necessária que a torcida espera. Guto Ferreira foi bastante reativo na entrevista coletiva, dizendo que o grupo precisa de unidade e que a imprensa precisa proteger o elenco, porque senão vai atrapalhar. Mas o Guto que precisa compreender de que o time dele carece e muito de performance. Performance essa que já é tempo. O Guto já está no Ceará há três semanas e teve semana cheia pelo menos duas ou três vezes para mostrar trabalho. Até agora não se está vendo. Não se está vendo. Não se está vendo. É uma questão de atitude. O Ceará até produziu no primeiro tempo, até desperdiçou oportunidades. Mas é um time que não consegue segurar o resultado, não consegue aplicar. E isso não passa confiança para a torcida. O cenário esse ano é completamente diferente em termos de performance do que foi as Série Bs que o Ceará conseguiu acesso em 2009 e em 2017. A possibilidade de pontuação eu considero até parecida. Se o Ceará fizer o segundo turno que fez em 2009 ou em 2017, dessa vez ele poderá chegar na Série A. Mas a questão, a diferença brutal entre os últimos dois anos, entre os outros acessos, é a performance. O time não tem identidade. O time não tem empatia. O time não tem conexão. Não, é um time vencedor. Será que o Guto vai conseguir, nessas 18 rodadas, mudar esse panorama? A torcida do Ceará tem esperança que sim. Porque ela vai acreditar e essa torcida já mostrou. E isso em outras ocasiões que sempre acredita. Se ela realmente confia, aí são outros 500. A gente espera que diante do Guarani, a gente consiga comentar, Luiz Eduardo, algo totalmente diferente e um Ceará vencedor. Porque ou muda-se a postura, ou a diretoria age rápido, ou então o 2023 do Ceará vai todo por água abaixo. Não adianta ganhar a Copa do Nordeste. Não adianta ter tido um bom desempenho no Campeonato Cearense. Se não subir para a Série A, é desastre e prejuízo e vai aumentar mais ainda. E é isso que dói no torcedor do Ceará. A diferença é brutal com o seu maior rival. Valeu Jefferson, daqui a pouco você volta também para falar da equipe do Fortaleza, que no sábado também não teve o resultado legal na Série A. Mas o Ceará já pensa no próximo jogo, o Ceará contra o Guarani de Campinas, lá na cidade de Campinas. Oferecimento, demais supermercados, pousada, cenário ideal. Instituto PH, potencializando e humanizando com muito amor. Joaquim Esportes, faça seu pedido no nosso WhatsApp 986467080. Realização TV Editora Dinâmica. A mais nova TV online do Ceará.